Na hora que ela abriu o negócio, ela simplesmente virou pra mim e falou Ah, sua grade não saiu porque não fechou turma no curso. A minha cara foi exatamente essa. Bom dia! Bom dia, tudo bem com vocês? Seguinte, é isso mesmo que vocês leram aí no título. Finalmente, meu primeiro dia de aula. Tron, para de me lamber. Depois de 5 mil dias de férias, vamos voltar a estudar, pelo amor de Deus. Enfim, contras do meu curso. É à tarde. Pra quem me conhece sabe que eu estou odiando o fato do curso. É à tarde. Saí do banho, vou vestir minha roupa. Não sei que roupa usar, mas todo mundo fala que tem que ir bonita no primeiro dia de faculdade pra causar uma boa impressão. Não sei que roupa usar. Vou olhar aqui agora, mostro pra vocês. Tomei banho, lavei meu rostinho. Agora ele tá bem limpinho. Vou passar a água micelar pra limpar ele também. Depois fazer uma make, né? Make básica para a faculdade. Ai, gente. Vou sair e já escolher a roupa que eu vou usar. Então, não tô gostando muito desse look. Eu vou tentar com outra calça. Essa calça, ela não é aqui, tá? Ela é assim, tá? Não tô gostando muito. Tô mexendo meio largada. Vou testar com essa calça aqui, que eu acho ela mais arrumadinha. Gente, vai ser essa calça mesmo. Eu acho ela mais arrumada. Ela, tipo, eu acho ela bem despojada. Só que agora eu não sei se eu uso a All Star ou o Vans. Não sei. Tipo, os dois vão ficar bons, né, mãe? Os dois são brancos. Tipo, não vai mudar muita coisa. Não sei. Eu vou dar esse dia aqui. Tipo, não vai mudar muita coisa. Tipo, não vai mudar muita coisa. Tem uma maquiagem bem de boas, né? Rimeuzinho que eu nunca passo, eu nem ia passar pra ir, né? Mas eu falei pra vocês em algum desses vídeos que ainda não saiu, mas vai sair, que meus rimeuzinhos estão secando porque eu não tô mais usando. Então, eu tô voltando a usar pra, né, não secarem. Enfim, no caso, eles vão secar, mas pra aproveitar, porque se secar com o rimeu cheio e eu não usar, né? Enfim, se estenderam, né? Desde que eu voltei pra agora. Gente, não sei lavar a mão sem molhar a calça, olha isso. Muito bom, muito bom. Já está quase na hora de ir. Vamos passar um perfuminto, né, meninos? Peguei uma bolsinha preta, meu celular, a câmera. Inclusive, tenho que falar sobre a câmera pra vocês, calma aí. Então, tô dentro do carro aqui na garagem. A minha mãe vai me levar pra faculdade hoje, no primeiro dia. E o que eu ia falar pra vocês da câmera. A minha câmera, eu tenho quase seis que a bateria dela tá viciada. Eu carreguei ela ontem pra vocês e ela tava com a bateria totalmente descarregada. Não fiz nada, não liguei ela. E ela já tá, tipo, com dois pauzinhos, né? Os excessos são três. Então, em real, acho que ela tá com a bateria viciada. Então, por isso, provavelmente, eu vou gravar algumas coisas no celular. Porque eu não sei se ela vai acabar a bateria. E também, né, tirar uma câmera, assim, no meio do auditório, no primeiro dia. Acho que as pessoas vão ficar bem assim, me olhando, né? Então, vou gravar muita coisa com o celular, tá bom? Beijo. Tudo bom, gente? Eu vou ligar pro seu pai, tá? Pra usar ele, que ele deve estar agoniado. Eu sei que eu vou começar a chorar, mãe, aqui no vídeo, né? Tudo bom? Gente, então, pra quem me segue no meu Instagram, já viu que eu tive que mudar de curso, porque marketing digital não tinha fechado. E eu estava super animada com o curso e tudo mais, tinha me identificado super. Só que é um curso novo e não fechou a turma. Ok. E aí, falaram que produção audiovisual também era um curso muito legal, tinha a ver um pouco também, nananã. Eu li as matérias, vi tudo, vi que combinou comigo. E o curso era tarde. E que tinha fechado turma, que eu podia vir aqui, que era certeza que tinha fechado turma. Ok, meu pai veio aqui, né? Porque sou menor de idade ainda. Ele veio, fez a minha matrícula no curso de produção audiovisual. E ele confirmou várias vezes, né? Perguntou várias vezes pra confirmar se tinha fechado turma, porque a gente estava com receio, já que no outro curso que eu tinha tentado, não tinha fechado turma. E falaram, fechou turma, pode fazer a matrícula. Segunda-feira, dia 2 de março, tem recepção dos calouros, e ela vem na hora da aula que vai ter a recepção. Ok, né? Aí eu estava trocando mensagem com uma menina aqui também, da faculdade, e ela mandou mensagem falando, pode fazer a matrícula. Fechou turma no seu curso. Aí eu até mandei, falei, não, meu pai já fez a matrícula. Confirmaram pra ele, nananã, beleza. Hoje é dia 2 de março, Natália é lindíssima, aqui para o primeiro dia, né? Mãe me veio trazer. E aí eu cheguei, e aí na hora que eu perguntei da recepção dos calouros à tarde, me direcionaram para o bloco M, fomos lá para o bloco M, cheguei lá e já começa com a mulher falando, não, não tem recepção de calouros à tarde. A recepção de calouros foi de manhã, e vai ter agora 7 horas da noite. São 12h34 da tarde, tudo bom? Aí beleza, já falei, tudo certo. Voltamos lá para o atende, lá no lugar que eles atendem os alunos, e a mulher falou que realmente não tinha, não tinha, já estou aqui acelerando, não tinha recepção de calouros à tarde, e que eu poderia vir à noite. Eu falei, gente, não vou vir à noite, tudo bom? Já estou aqui na faculdade à tarde. Mas ela falou para a gente ir na coordenação, pegar a grade horária, porque minha grade não tinha saído no site, já estava estranho por aí, né? Não tinha grade no site, então fomos lá para a mulher imprimir. Na hora que a gente chegou, a mulher pegou minha matrícula, na hora que ela abriu o negócio, ela simplesmente virou para mim e falou, ah, sua grade não saiu porque não fechou turma no curso. A minha cara foi exatamente essa. Foi exatamente essa. Minha mãe já brava também, eu já querendo chorar na cara da mulher. Aí começou a chegar mais gente, chegou mais três pessoas, que também estavam nesse curso, matriculadas nesse curso, e simplesmente eles não avisaram para ninguém, esperaram o primeiro dia de aula, eles não avisaram que não tinha fechado turma, e os trouxas vieram aqui para a faculdade, jurando que ia começar a ter aula, e falaram que não tinha fechado turma, e eles simplesmente não avisaram. Já paguei mensalidade e tudo, já estava aqui super animada, super feliz, só não estava feliz por ser a tarde. Mas aí foi isso. Meu primeiro dia de aula foi esse, né, na casa agora eu não tenho mais faculdade. A gente tem que descobrir o que eu vou fazer, né, eu vou publicar. Aí ficou o famoso rindo de nervoso, né. Acontece um negócio desse, não, me deu uma dor no pescoço, nervoso, que eu achei que eu ia infartar, de tão nervosa que eu fiquei, caras. Você tinha que ver a cara de choro da Natália. Não, pelo amor de Deus, foi o que eu falei para ele, a frustração é muito grande, isso é muito sério. É, infelizmente, falei tudo que tinha que falar, não adianta, a gente que não sabe que não adianta nada, mas pelo menos para desabafar, porque é brincadeira um negócio desse. Ah, eu não sei, amor, é conversar com ela mais tarde, ela ver o que é, ela pensar aqui também, o que é que vai ser, a gente conversar. Pelo menos a Troy ficou muito feliz com a minha chegada, não é, Troy? Bem aqui, mamãe. Ah, ele estava brincando comigo, ele desistiu, gente, amarrei aqui o cabelo, porque eu estou morrendo de calo, acho que eu estava sendo desnervosa, não estou passei maquiagem à toa. Ai, meu Deus. Gente, sério, na hora me deu muita vontade de chorar, agora eu estou mais boa, mas... talvez nem tanto. Para vocês terem noção, no dia que não fechou o marketing digital, eu chorei que nem um bebê. A minha cara de falar para todo mundo que não tinha fechado turma, sendo que, tipo, eu já estava super nessa, sabe quando uma coisa que você queria muito acontece? E, tipo, eu estava muito em dúvida, porque a princípio a minha primeira opção de curso era publicidade e propaganda, mas vocês sabem, eu sempre falei aqui que eu era muito indecisa sobre o que eu queria fazer na faculdade, que eu não tinha certeza sobre o que eu queria, e quando eu achei o curso de marketing digital, eu falei, cara, é isso. Por isso que eu não estava batendo com publicidade e propaganda, porque era marketing digital. E eu fiquei muito feliz, eu contei para os meus amigos, eu contei para a minha família, depois que eu já tinha feito a matrícula, eu já tinha pagado a mensalidade, eu falei, cara, deu tudo certo. Vou contar para os meus seguidores, contei para vocês. E aí não deu certo. E aí ontem, vou até mostrar os stories aqui para vocês, o Instagram, eu falando que tinha mudado de curso há mais de uma semana, e que eles tinham me dado certeza, que tinha fechado turma, e por isso que eu tinha decidido contar para vocês, porque eu não gostava de contar coisas sem ter 100% de certeza que tinha dado certo, porque eu sentia que às vezes poderia ter olho grande, tipo, as coisas que acontecem na minha vida, tipo, eu acredito muito na influência das outras pessoas, tipo, sabe esse negócio que você não gosta de falar para os outros com medo de dar errado? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu resolvi contar ontem, porque eu achei que tinha dado certo de novo, e deu errado de novo. Mas aí, como a minha mãe falou, a gente tentar acreditar que não era para ser, que tudo tem esse momento certo, e blá blá blá, porque a gente tem que se apegar nessas coisas, porque senão, né, senão a gente chora. Vou mostrar os stories para vocês. Não, gente, isso que é raiva na criança. Eu acho que eu não contei para vocês que eu mudei de curso, mas não foi por vontade própria, gente, não fechou tudo, marketing digital, eu fiquei muito chateada, gente, juro, eu estava amando já o curso, nem tinha começado ainda, tipo, as matérias, meu Deus, gente, sério, era o curso perfeito para mim. Aí tinha a distância, né, mas eu não quero estudar a distância, eu não sei, eu tenho, sabe, mas enfim. E aí eu mudei para produção audiovisual, que também tem super a ver comigo, então eu estou bem ansiosa para começar, vou até colocar na minha Bia agora, né, produção audiovisual. Enfim. Ainda bem que eu não coloquei na Bia, tudo bom? Isso já tem umas semanas, que eu sei que não fui o marketing digital, mas eu decidi não contar para vocês, porque eu não sabia que tinha possibilidade de não fechar tudo em marketing digital, né? Meu Deus! Quando não fechou, tipo, eu fiquei muito chateada, eu fiquei, véi, que merda, já contei para todo mundo e tal. Oi, baby! Eu acredito muito nessas coisas, de que quando você conta os seus planos e as coisas que você vai fazer para as pessoas, muita gente, tipo, pode colocar o olho grande e as coisas não darem certo, né? Então, por isso que muitas coisas na minha vida, eu só conto quando tem... Só que eu já estava certa, entendeu? Eu já tinha feito a matrícula, eu falei, só esperar começar as aulas, eu realmente não sabia da possibilidade de não fechar a turma. Então, por outro lado de visual, eu esperei fechar a turma, esperei até o penúltimo dia, né? No caso, amanhã começa as minhas aulas, então eu esperei até perto de começar as aulas, para a gente falar para vocês, porque eu estava com medo de dar errado de novo. Aí eu ia ficar triste duas vezes. Estou triste duas vezes. Enfim, foi basicamente isso. Me sigam no meu Instagram, não vou postar nada ainda, porque eu não estou estudando, eu não vou estudar tão cedo. Gente, eu tenho vontade de chorar, sério, gente, eu não estou acreditando, é realmente esse negócio de rindo de nervoso. Eu estou querendo chorar de novo. Chocada. Minha mãe está bem ali. Vamos olhar, próximo curso. Uh! É isso, gente. Então, ainda não tenho faculdade, nada do tipo. Estou aqui deitada no meu tapete novo. Depois eu vou tirar a maquiagem, né? Ficar de maquiagem para aqui. Ai, não sei nem o que falar mais para vocês, sério. Não sei nem se eu vou postar esse vídeo. Postar o quê? Meu primeiro dia de faculdade, mas não teve faculdade, nem o primeiro dia. Agora eu vou contar para a Carol, mandar áudios para ela, contando o que aconteceu. Ela também vai ficar chocada. Eu só vou falar alguma coisa no meu Instagram agora, quando eu tiver muita certeza. E agora eu não estou brincando. Uau! Vou fazer outro curso? Minha filha, depois de uma semana no curso, eu posto alguma coisa no meu Instagram sobre. Até então, Natália será uma múmia. Não vou postar nada hoje no meu Instagram, eu só contei para a Carol, não vou falar nada ainda para ninguém. Eu não sei o que vai acontecer agora. Gente, eu estou muito triste. Eu estou perdida. Júlia, gente, eu não sei o que fazer. Eu vou começar a chorar. Eu não sei. Gente, eu não sei o que fazer. Eu não quero fazer publicidade. É isso, gente. Encerrando o vídeo por aqui, sem muitas novidades para vocês. Vou deixar aí no ar o que irei fazer. Mas depois eu volto com o primeiro dia de verdade. Eu juro que esse vídeo não foi planejado para ser desse jeito. Mas acontece. E como eu estou entrando nessa vida de exposição e tudo mais, eu vejo como necessário também passar a realidade para vocês, né? Porque nem tudo são flores. Eu poderia simplesmente apagar esses vídeos aqui e fingir que esse dia não aconteceu. Depois no meu próximo primeiro dia de aula. Espero que tenha. Eu gravar tudo como se tivesse sido tudo muito bom, tivesse tudo dado certo. Então eu quero passar para vocês mesmo que nem sempre o que a gente planeja dá certo. E é normal. Acontece. Está tudo bem. Então é isso. Espero que vocês tenham, sei lá, gostado de alguma maneira. alguns gostos do vídeo. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.